Fala pessoal, beleza? Bom, feliz ano novo novamente aí, para quem não assistiu o vídeo de segunda-feira. O vídeo de segunda-feira foi sobre reduzir o índice glicêmico de qualquer alimento de forma natural, trazendo benefícios para a sua saúde. Então você só tem vantagens em aplicar essa técnica. Se você quer conferir isso, assista o vídeo passado. Para ficar mais completo, vou tirar aqui algumas dúvidas do último vídeo. Teve poucos, fiquei contente, isso quer dizer que o entendimento foi bom. Vamos trazer aqui para que fique perfeito, certo? Vou explicar alguns suplementos também, algumas metodologias de treino, algumas metodologias de dieta. Enfim, vocês vão aprender pra caramba. O mundo é extremamente capacitado para te entristecer. Você não precisa fazer nada. A tristeza vai te encontrar em algum momento da sua vida. Meu pai tinha morrido a uma da tarde, no dia 16 do 5. E eu estava deitada numa maca, sentindo as dores físicas e a pior dor que eu já senti na minha alma. O Lorenzo chegou ao mundo a uma e meia da manhã, do dia 17 do 5. Exatamente 12 horas depois do meu pai ter partido. Ela vai falar, eu posso ter uma vida normal, com acontecimentos infelizes que vão me encontrar, e mesmo assim conseguir botar esse projeto para arrebentar. Assim que o Lorenzo nasceu e meu pai partiu, eu engordei 15 quilos. E aí, com o passar do tempo, comecei a enxergar tudo em preto e branco, como se tivesse uma cortina negra na minha frente. Eu passei por isso. Eu fui um adolescente obeso e tudo mais. E eu sei o que ela está passando. Eu sei o que é você só poder descontar na comida. Então, na verdade, esse tipo de coisa é dentro do esperado. Eu acabei de ter uma compulsão e foi uma semana que estava fácil. Porque assim, o cara fala, eu vou todo dia para a academia, eu com uma vontade, eu sou determinado. Não. Você não tem determinação nenhuma. Sua determinação é zero, é negativa. Por quê? Porque se você tem vontade de ir, você não tem determinação. Você não tem força de vontade, você tem desejo. Eu não sou uma blogueira fitness, eu sou uma mãe. Eu tenho que ter uma grande fé, né? Tipo, eu quero me comprometer mais. Ninguém diz que será fácil, sem que vai valer a pena. Então, o Ettore Mantovani, que sempre participa. Ettore, um abraço. Obrigado mesmo pela participação. Você sempre aí. Acho que eu já respondi umas 10 mil dúvidas suas aí nesses vídeos de quinta-feira. Ele colocou aqui, ó. Já usei. Um ponto bem chato é que o psyllium gruda muito no dente. Bem chato. A partir daí, passei a usar fibra e o farelo de trigo. Tá. Realmente concordo com você, mas tem meios da gente melhorar isso, ok? Por exemplo, colocando na água e ingerindo de uma vez. Não é tão gostoso, mas facilita. Olha só quem veio aqui. Vem cá, blogueira. Quer aparecer um pouquinho no vídeo? Quer? É aqui. Aí, ó. Beleza. Mas você trocar a fibra ou o farelo de... Ah, não consigo dar um beijo só que é muito bonito. Você trocar a fibra ou o farelo de trigo são diferentes, tá? Fibra solúveis e fibra insolúveis. Então, não é a mesma coisa, ok? Gabriel Fernando de Almeida. Eu utilizo 15 gramas de psyllium, 40 gramas de fibra de trigo, 40 gramas de aveia, 30 gramas de albumina e 15 gramas de whey. Faço um mingau top pra minha primeira refeição do dia. Eu recomendo. Bem legal. Eu tô citando isso por quê? Porque eu acho que no vídeo eu não citei nada por fazer um mingau, fazer alguma coisa. Isso é bem legal também, tá? Eu não lembro se eu falei no vídeo. Eu utilizo na carne moída. Então, eu pego a carne moída, coloco a psyllium lá, faço ela no hambúrguer. Fica bem gostoso também. Ela fica bem macia, tá? Então, fica aí uma dica também. Lilian de Rossi. Como funciona essa história de fibras solúveis e insolúveis? Tem alguma quantidade de ambas indicada? Tá. A solúvel se mistura na água e forma um gel. Então, ela vai dar bem mais saciedade. Ela reduz o índice glicêmico também dos alimentos, como eu citei no vídeo lá. Ela reduz o tempo de trânsito intestinal e ajuda nas bactérias boas, benéficas do nosso intestino, ok? A insolúvel, ela não mistura na água, mas ela aumenta o bolo fecal. Isso também te ajuda em evacuações mais sossegadas, ok? E ela tem uma capacidade bem interessante que ela puxa coisas tóxicas pra ela. Então, ela pode puxar tanto substâncias tóxicas, aí você fala, não, mas eu não ingiro nada tóxico. Ok, não tô falando que você ingere, né? Eu não bebo refrigerante, que não sei o que. Sim, mas o próprio processo de formação de fezes e tudo mais gera, vamos colocar assim, vamos usar essa palavra, metabólitos, né? Coisas ruins, coisas que são danosas ao corpo. Tanto é que você ficar com o intestino preso é um agravo para um câncer de intestino. Porque a própria fezes não é o ideal, é o ideal que ela vai embora o mais rápido possível. Então, além disso, além de ela ajudar a ir embora o mais rápido possível, ela também puxa substâncias tóxicas. Então, é muito legal, dois. E qual que é a quantidade de cada um? A OMS recomenda de 20 a 40 gramas de fibra por dia. Ela não especifica, pelo menos eu não achei, sobre solúveis e insolúveis, ok? Mas, você precisa de uma quantidade particular. Então, faça um teste. Coloque 20 gramas, que é uma recomendação padrão, e verifique. Pô, o meu intestino está funcionando perfeitamente? Tá 20 gramas misturado, solúvel ou insolúvel. Não precisa ficar também xarope de contar isso daí. Ficou ok o meu intestino? Show de bola? Beleza, legal. Então, mantenha os 20 gramas. Não, ainda senti que tá um pouquinho mais lento e tal. Aumenta um pouquinho, 30 gramas. Ah, aumentei e me deu diarreia. Diminui, tá? Mesmo, ah, 20 gramas. Principalmente meninas pequenas, consomem 20 gramas e tem diarreia. Não adianta. Ah, o MS recomendou mínimo 20, né? Pois é, mas deu diarreia pra você. Então, diminua a quantidade. Beleza? Vamos lá. Reitor 14 colocou aqui, ó. Um alimento como o brócolis e a aveia tem uma quantidade de fibra boa para fazer essa alteração de um carboidrato de índice glicêmico alto. Então, vamos lá. Eu até puxei a tabela nutricional que eu quero que vocês venham comigo e acompanhem o raciocínio por que eu indiquei a psílio. O brócolis tem 2,6 gramas em 100 gramas. 100 gramas não é muito, mas ele tem 2,6 de fibra. Aveia já tem 9 em 100 gramas, mas lembre-se sempre. 100 gramas de brócolis. Agora, 100 gramas de aveia. Pense isso tudo de aveia. É aveia pra caramba. Porque 100 gramas de aveia tem 400 calorias. Então, veja só. Tudo bem. Tem 9 gramas de fibra. Legal. A psílio em 10 gramas apenas, 10 gramas, ou seja, 1 décimo da aveia, ele já tem 8 gramas de fibra que tem 20 calorias. Então, dependendo da sua dieta, claro, você pode usar 100 gramas de aveia. Show de bola. Você vai bater a fibra e o carbo. Você tem que estar bem a peso? Show de bola. Agora, estou em uma dieta mais restritiva. Utilizar a psílio, que tem muito menos calorias e tem uma concentração maior. O mesmo para o brócolis. Então, você pode utilizar, mas a psílio seria como se fosse um whey protein concentrado. Você pode conseguir proteína, por exemplo, do ovo, mas é mais fácil você conseguir, por exemplo, da albumina, certo? Michel Salles colocou aqui, eu não consegui entender o nome da fibra, como se escreve? Está aparecendo aqui, psílio. Eduardo Escobar. Leandro, a chia não faria o mesmo efeito? Mais acessível neste caso? Novamente, cai na mesma coisa que eu acabei de explicar. Você pode utilizar. Em 10 gramas dela, você vai ter 40 calorias, ou seja, o dobro das calorias da psílio. É muito? Não é muito, mas já é o dobro. E ela vai ter 2,5 gramas de fibra apenas. E aí você entende que para consumir 10 gramas, você vai ter que consumir muito mais calorias. Mas sim, você pode utilizar também. Senhor Santos. Leandro, eu utilizo a minha dieta, farelo de trigo e germe de trigo. É bom substituir por psílio? O germe de trigo e o farelo de trigo, eles não reduzem o índice glicêmico? Eu posso combinar os 3, porém poucos gramas de cada um. Tamo junto, você é o melhor. Mesma coisa. Você pode utilizar, só que o germe... Claro, tem as diferenças de fibra e solúvel, que eu já expliquei. Mas você pode utilizar, só que o germe é muito mais calórico. Então, cuidado aí, meus macros. O Renato colocou aqui. Então, se tomamos leite com Nescau, o índice do Nescau cai. Porque eu falei no vídeo que quando você combina uma proteína ou uma gordura, o índice glicêmico do carboidrato automaticamente abaixa. Sim. Obviamente que eu prefiro esse segundo exemplo aqui. Rodrigo Araújo. Leandro, deixa eu entender. Se eu usar essa fibra, posso trocar, por exemplo, a batata doce por batata inglesa na minha dieta? Acho muito mais gostosa. Ou seja, a batata inglesa tem mais índice glicêmico do que a batata doce, mas você consome ela junto com o piscílio e se equilibra. Exatamente isso. Ok? Lembrando sempre que se você mistura gordura e proteína na refeição, você também diminui o índice glicêmico. Leandro, e esse valor de índice glicêmico, da onde vem? É através da medida do estômago vazio e a ingestão desse carboidrato. Então, pega, você está de estômago vazio, manda a batata inglesa, e aí a gente tem um valor. Você pega do arroz e tem outro. Claro, se você misturar com gordura, com proteína, você vai ter outros valores menores, mas a gente precisa de alguma referência, e a referência é essa, de estômago vazio, certo? O gusto celular colocou aqui, sensei, você falou da gordura. O óleo de cártamo entra aí no meio? Porque eu acabei de falar sobre a gordura baixar o índice glicêmico dos alimentos. Sim, entra, mas não vale a pena, tá? Veja só o preço do óleo de cártamo, por exemplo, 100ml de óleo de cártamo. Faz as contas. E aí pega 100ml de azeite. Então, você vai no azeite, no fichió. O fichió é um pouquinho diferente, mas vamos colocar aí essas gorduras de ômega 6 e 9, tá? O azeite é uma opção muito mais barata. Mas o cártamo não tem nada de errado que não seja o preço, certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, já sabem o que fazer. Se quiser ser meu aluno para dar aquela turbinada boa, já pode entrar no site www.leandrotwin.com.br Tem vagas disponíveis, pelo menos quando eu estava gravando aqui tinha. Se não tem, me mande um e-mail que eu dou um jeito, tá? www.leandrotwin.com.br Um abração, valeu. As dúvidas estão à solta, mas nós estamos correndo atrás. Tchau.